É, me vender esse cachorro aí, diz que é pincha, ô cachorro fedido, fede demais moço, ninguém sabe o que eu passo nele pra acabar o fedorão, moço, não, acho que eu vou devolver, você tem que jogar no mato, isso aí é gambá, essa cantiga, essa caatinga, eu vou dizer pra você a verdade, não tira de jeito nenhum, isso aí não tem nada que tira, isso aí não é cachorro não, não te vender, se você comprou, pode beber a sua, entendeu, isso aí chama gambá, pode levar em qualquer veterinário.